O vereador Lucas Arruda entrou com um pedido de informações para saber se é possível a realização de melhorias na rotatória entre os bairros IP, Azaleias e Hortências, onde tem acontecido muitos acidentes recentemente. Ali o trânsito ficou bastante caótico, vem ali pela Bianute e um volume de veículos muito grande, porque aquela região tem crescido muito. Então no ano passado foi feita uma pequena intervenção com uma rotatória pequena, mas nós temos assistido a alguns acidentes naquele local. Então nós estamos pedindo para que o Demutran faça uma nova avaliação e veja o que pode ser feito para poder amenizar esse problema. No último acidente mesmo foi um ônibus e uma moto, então tem gerado muitos riscos aos moradores ali daquela região, que são os bairros das Flores, que tem tido uma população que tem crescido muito. Já o presidente da Câmara, Marcelo Heitor, quer saber sobre as multas aplicadas aqui na cidade. Esse requerimento que nós estamos entrando hoje é justamente para entender, por parte do nosso município, se hoje existe um convênio do município junto à Polícia Militar, que tem realizado essas blitzes, se também a guarda municipal tem feito e tem feito autuações. E uma outra questão também, se a própria guarda municipal tem acompanhado as pessoas, os funcionários da empresa EXPARC, fazendo também as autuações. Então são perguntas que a população tem nos trazido e a gente tem levado junto ao Executivo, levantando essas questões, para poder entender tanto da legalidade também como da finalidade de todo esse processo. Entendemos, claro, que as blitzes são necessárias, mas a população tem reclamado, muitas vezes, indo para o trabalho, tendo que parar, ou enfim, situações aí que tem trazido aí um grande incômodo por parte da população. E nós estamos aqui cumprindo com o nosso papel, claro, de fiscalizar e tentar entender toda essa situação. O vereador Ricardo Sabino entrou com um projeto de lei instituindo a obrigatoriedade de implantação de aparelhos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas academias ao ar livre aqui de Poços. Com muita alegria que esse projeto foi aprovado por unanimidade na primeira discussão. E hoje ele será aprovado e a gente espera que o Executivo possa sancionar para dar o direito às pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência, de ter ali nas academias ao ar livre, que já estão disponíveis por toda a cidade, equipamentos que promovam a inclusão, a acessibilidade, dando a essas pessoas o direito ao lazer, ao esporte e a convivência aí com todas as demais pessoas. O vereador Flávio Tone de Lima e Silva entrou com um projeto de lei declarando de utilidade pública o Instituto A, que trabalha com famílias de pessoas que têm o transtorno espectroautista. Muito se fala na obtenção de recursos, uma da exigência é ter a utilidade pública, mas eu acho que mais do que isso é o reconhecimento da sociedade Poços Caldense para um instituto que faz da sua atividade uma melhoria na vida de diversas famílias. O vereador Claudinei Donizete Marques quer que passe de 10 para 30 minutos, o tempo que taxistas e motoristas de transporte por aplicativo podem ficar nas vagas da Zona Azul sem terem que pagar a multa. A ideia deste projeto é que nós possamos estender para além dos 10 minutos, para até 30 minutos, o direito do taxista e do motorista de aplicativo em vagas da Zona Azul em Poços, de maneira que eles possam ter mais tempo para atender o seu cliente. Espero e acredito mesmo que esta casa vai ser cuidadosa neste olhar em favor desses profissionais. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o Plantão.